Acho que é favorito pelo que vem fazendo, pelo que vem jogando, pelo grupo que tem. Sabemos que tem outras equipes que vão brigar pelo título, mas acho que a gente está no caminho certo. Essa é a forma que a gente tem que jogar, fora de casa principalmente, marcando bem, sendo inteligente. Graças a Deus as coisas estão dando certo, estamos conseguindo fazer o gol e acho que esses pontos lá na frente vão fazer a diferença. Então, continuar nessa pegada aí, que a gente pode manter nesse G4, que vai ser muito importante. Mais para frente a gente começa a administrar isso aí em busca desse título.